O Código de Trânsito Brasileiro é claro, que se o motorista não der preferência de passagem na faixa de pedestre, comete infração gravíssima. É multa e 7 pontos na carteira. Estacionar na faixa também é proibido. É multa e 5 pontos na carteira, além da remoção do veículo. O pedestre também deve cumprir normas de trânsito. Atravessar fora da faixa, da passarela ou de passagem subterrâneas é multa também. Desrespeitar a faixa é crime sim.